Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Independente, não vale zero, Palmeiras 1. Que vitória, meus amigos, que vitória. Resultado importantíssimo, Palmeiras classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos em busca novamente da primeira colocação no geral, desde 2018, 19 e 20. Seria o quarto ano seguido que o Palmeiras seria o melhor time de toda a taça Libertadores da América. Uma hora a gente chega, a gente vai batendo, uma hora cai nas oitavas, outro na quarta, outro na semi, outro foi campeão. E é assim que funciona, é alto nível. A gente sempre brigando lá nas cabeças. Bom, voltando um pouquinho para o jogo, que jogo importante. Vocês viram no final da partida que os jogadores do Palmeiras não estavam mais aguentando. O Danilo Barbosa, que entrou na metade para o final do segundo tempo, ele sentiu demais a altitude. Ele estava puxando lá, ele não aguentava mais, estava muito cansado. E ele jogou pouco, para vocês terem uma ideia de quão difícil é jogar lá na altitude. Bom, são mais de 3 mil metros. Gente, o Flamengo, queridinho aí da mídia, tomou de 5 do Independiente Del Valle. E o Palmeiras foi lá e venceu. Venceu de 5 aqui e venceu de 1 lá. Classificados e estamos a poucos detalhes de classificar como o primeiro do grupo. Vamos classificar tranquilamente aí. E resta saber se vai ser Defensa e Justiça ou Del Valle. Porque o Del Valle ainda pode conquistar 6 pontos. Não interessa também a segunda posição. O que interessa para nós é que estamos classificados. E vamos em busca do tricampeonato da Taça Libertadores. Hoje eu vou pós-jogo um pouco mais rápido aí. Quero falar um pouquinho de 1x1. Para mim, o melhor jogador da partida... Teve vários, né? O Veiga foi eleito o melhor jogador da partida de novo. Pênalti, se o Veiga está... O Palmeiras faz o gol. Como é frio, como bate bem pênalti. Acho que jogou muita bola, mas eu ficaria com o Patrick de Paula. Que partidaça que ele fez, mesmo estando com o cartão amarelo. Um cartão amarelo infantil que ele teve também, né? Tivesse um VAR da vida aí, poderia até correr o risco de ser expulso. Porque deixou o braço, né? Enfim. Mas deu certo. Jogou muito. Deu uma assistência espetacular para o Luiz Adriano. Que vocês veem, não? O Luiz Adriano, às vezes ele fica um pouco sumido da partida. Só que ele é muito importante, porque ele puxa a marcação, às vezes, de dois homens defensivos do time do Del Valle. Só foi o Luiz Adriano sair, inclusive, abre aspas, saiu meio bravo, né? Não sei se ele saiu bravo com a partida, com a substituição. Vamos verificar. E só foi ele sair que o Palmeiras sofreu bastante. Tudo bem, né? Saiu um atacante para entrar um volante. Ele colocou o Danilo Barbosa. Eu não gostei dessa substituição. Achei que chamou demais o adversário para si. E a gente ficou meio sem velocidade, sem ação de ataque. Até porque o Rony hoje não fez uma partida tão boa. Porque ele sentiu bastante a altitude também. Eu notei isso. Apesar dele correr, correr, correr bastante e não desistir. Mas eu acho que ele também foi um dos jogadores que sentiu. E o outro jogador, além de ver que o Patrick de Paula, que eu colocaria... Outros dois que eu colocaria nesse top 4 aí. Marcos Rocha, que fez uma partidaça, monstruoso. E também Renan Vitor. Que partida desse menino que vem jogo após jogo, merecendo a titularidade absoluta. Tá jogando um bolão. De resto, o Everton quase não foi testado, né? Você vê. O Palmeiras pegou um time que não perde, se eu não me engano, desde 2019 na sua casa, pela Taça Libertadores. E o nosso goleiro não foi nem... Nem sujou a camiseta, o uniforme. Porém, nos últimos lances da partida ali, ele fez uma defesaça espetacular. E que nos deixou ali tranquilamente com a vaga garantida e com mais três pontos. Marcos Rocha, já falei, monstruoso. Vitor Luiz. É, o Vitor Luiz pôs o Matias Vinha no banco. Por quê? Matias Vinha é mais jogador que o Vitor Luiz? Sim. Ninguém nega. Porém, o Matias Vinha não está numa boa fase. Já o Vitor Luiz, dentro do que foi proposto pelos três zagueiros ali, os cinco homens defensivos, ele tá indo muito bem. E hoje fez uma baita partida também o Vitor Luiz. Então, merecida também a vaga dele. Os outros dois zagueiros, além do Renan, foram muito bem também, sem dar susto algum. Contemplaram bem o sistema defensivo, que foi o Luan e o Gustavo Gomes. No meio campo ali, ele pôs o Felipe Melo. O Felipe Melo foi um dos raros jogadores que não sentiram a altitude. No finalzinho, ele tava um pouquinho cansado, normal. Mas ele deu bastante experiência, bastante força pra um jogo tão importante, ao lado do Patrick de Paula, que já falamos aqui. Rafael Veiga, melhor da partida. Dispensa comentários. Fez mais uma daquelas partidas que ele aparece pouco, mas o pouco que aparece, ele dá cada passe. Ele acha uma movimentação muito importante dentro do campo. Rony e Luiz Adriano falamos também que cada um cumpre uma função diferente, mas ao mesmo tempo eles se completam. O Luiz Adriano, infelizmente, vai deixar de ser o goleador do Palmeiras, porque ele tem uma função tática diferente agora. Ele é mais, às vezes, um cara que dá assistência e também um cara que puxa a marcação pro Rony sair livre na cara do gol. E isso é importantíssimo. Não é porque ele não faz mais gol que ele não é o centroavante que a gente precise. Tá jogando muita bola, o Luiz Adriano taticamente falando. Do resto é isso aí. Partidaça. Os três pontos importantíssimos na altitude, seguimos mais líder do que nunca, classificados para as oitavas de final e com uma mão na primeira colocação que nos deixa tranquilo ali em busca dos segundos colocados para o sorteio aí da fase final de oitavas de final. Tamo junto, família. É nóis. Não deixe de esquecer o like e se inscreva aí pra fortalecer. Tenha uma ótima semana, uma semana mais leve. E agora a gente vai girar a chavinha pro Campeonato Paulista. Um grande abraço!